Valeu! Valeu! Vamos! Um abraço especial é de São Paulo. Um abraço! 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 You should have a drink! Estar gravando a aula? Would you like to dance? E você bukan training? Se your person is able to Kaiji a sua aula, vai todo mundo achar que eu quero um círculo, tá vendo? Mas essa é a intenção. A gravando a aula. Olha isso aí. Olha a gente cansou. Vai chegar lá na casa dele? Olha, olha, essa aqui é a minha aula. Posso começar a aula? Posso. Veja bem, olha pra minha mão. Tá acima, com dez dedos, não dá pra apertar o botão de vocês todos. Então, ó, fica assim, ó. Obrigado. Matéria de hoje, matrizes. Vou comentar, você não vai escrever mais nada, não. Seguinte, matrizes, no contexto de sistemas de informação, tem uma gama de aplicações intermináveis. Vocês já provaram a matéria em uma delas, né? A criticografia. Meu filho que tem estado com vocês e vai estar com alguns de vocês no final de semana. Madrugada lá dentro. Né? Claro, mas não para por aí aplicação de matrizes. Aplica em criptografia. Aplica para quem trabalha com programação. Sabe que matriz e vetor é onde você armazena um determinado cálculo, um determinado carácter. Essa tem a matriz e o vetor. Você usa em processamento de imagens, compactação, descompactação de arquivos. Os algoritmos são todos baseados em matrizes. Você acredita? Então, a gente vai acessar a matriz de um pouquinho. A bibliografia que eu vou seguir para essa parte é o livro do IES. Tem na sua biblioteca, tem os selos aí usados...